E que chega com séculos de atraso, é o reconhecimento feito pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebello de Souza, de que seu país é culpado por crimes cometidos durante a escravidão e no período colonial. Ele também sugeriu que Portugal deveria reparar esses danos, só não disse como isso seria feito. E a fala dele foi a seguinte, abre aspas, temos que pagar os custos. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos. Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso, fecha aspas. É a primeira vez que Portugal admite responsabilidade pelos danos, muitos deles assim irreparáveis, né Zeca? É, mas chega tarde, mas sim, é uma forma de começar a pagar essa conta, fazendo justamente tudo para evitar episódios de discriminação, que a gente sabe, até hoje, acontecem por lá e muito, com brasileiros e pessoas de outros países que foram colônias de Portugal, justamente. Exatamente. Bom, e agora vamos falar...